Olá, olá, pessoal! De novo eu aqui com a mesma roupa, com a mesma maquiagem. Estou gravando essas entradinhas, essas partes do vídeo, tudo no mesmo dia. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês mais uma coisa que eu fiz pro aniversário do Lorenzo, que vai ser em casa, né, esse ano, todo mundo sabe, né, por causa da pandemia. E vai ser simplesinho em casa, mas eu queria fazer dentro do tema que ele escolheu esse ano, que foi do Minecraft, ele tá, assim, apaixonado pelo Minecraft. E eu fiz alguns personagens de EVA, pera lá, que eu tô derrubando. Eu fiz alguns personagens de EVA do Minecraft, esses aqui eu vou colocar eles na parede atrás da mesa. Então, aqui a gente tem... Calma lá. Esse daqui, acho que é o Enderman. Aqui o Kuiper. Esse aqui vai ficar de tortinho pra vocês, mas é a TNT. Como eu falei, eu tô com a câmera frontal, aí tudo que eu mostro fica ao contrário. O Steve. Esse daqui, que eu esqueci o nome agora, acho que é Herobrine. E o Porquinho. Então, todos esses personagens do Minecraft, eu fiz pra eles ficarem atrás da mesa, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês direitinho nesse vídeo como é que eu fiz e como que eu faço pra aumentar as coisas. Ampliar as coisas, tá? E é isso, fiquem com o vídeo. Essa dica aqui funciona pra qualquer coisa que você queira ampliar. Eu faço sempre usando a TV. Então, aqui tem um cabinho que é ligado na televisão. Eu acredito que seja... Não sei se é cabo HDMI. Perdão. Não sei se é cabo HDMI, mas a entradinha sim, ó. Que dá pra você colocar no computador. Então... Eu sempre ligo. Tá um lado. Eu liguei o cabo que eu mostrei pra vocês aqui, ó. Lá no meu computador. Que eu mostrei também pra vocês eu colocando. Aí, tudo que eu coloco no computador vai aparecer lá na TV. Tá? Eu não sei bem certinho o nome do cabo, mas acho que é um cabo HDMI. Enfim. Depois que você coloca lá, aí você consegue tirar o molde que você quiser. Eu vou abrir aqui a foto dos moldes que eu quero tirar. Ó lá. Aí você consegue regular o tamanho. Então, tipo, aqui tá assim. Eu quero ele bem maior. Então, eu vou regular aqui no computador. Eu vou aumentando. Ver se vocês estão conseguindo enxergar. Ó, o computador tá aqui. E eu vou aumentar essa imagem até o tamanho que eu quero que ela fique. Ó lá, o tamanho que ficou ali na TV. Então, eu vou pegar um durex. E aí você pode deixar o tamanho que você quer. Serve pra qualquer coisa que você queira aumentar, sabe? Que você quer fazer um molde maior. Você tendo esse cabinho que dá pra ligar no computador, você passa pra televisão e consegue regular daí do tamanho que você gosta, que você prefere. Dá pra pôr deitadinho também, ó. Vai cobrir bem certinho. Então, eu vou pôr ele deitado. Deixa eu só tirar um pedacinho que eu tô... Só que eu vou tirar um pedacinho de fita. E aí o que que eu faço? Coloco a folha. E grudo com durex na TV. Vou tacar aqui no meio. Assim que eu faço, gente. Então, vamos lá. Ó, aí eu venho com o lápis escrever. Claro que não, vai ficar bem retinho. Mas, igual eu falei, vocês vão acertar na hora de recortar. Mas, aqui vocês já vão ter a base no molde. Aí eu venho e desenho. Como a folha tá bem coladinha, ela não mexe. E você tem mais firmeza na hora do prato, tá? Então, gente, seguinte. Tô até segurando o celular com a mão agora. Se eu ficar tremendo, vocês me perdoem. Só queria mostrar pra vocês que, ó... Daquele molde do Creeper que eu fiz. Daquele verdinho, né? Que foi o primeiro que eu mostrei pra vocês lá. Eu fazendo na TV. Eu fiz todos os outros quadradinhos da... Com o mesmo molde, tá? Porque são todos quadrados, né? Os personagens do Minecraft. Então, nesse rosinha aqui... Na câmera não tá dando pra ver tão bem a cor dele. Mas, esse rosinha vai ser o porco. No preto vai ser o Enderman. No vermelho vai ser a TNT. O verde Creeper. E nesses dois aqui, tonzinho de pele clara... Vai ser o Steve e... Como que é o nome do outro filho? Herobrine, né? Então, aqui eu vou fazer seis... Aqui eu vou fazer seis personagens, então. Aí, agora o que eu vou fazer? E agora que eu já usei o quadrado e não vou mais utilizar o quadrado... Eu vou recortar essa partezinha de dentro. Pra poder fazer o Creeper. Aí, eu vou recortar aqui... Desse outro que eu também tirei o molde. Os olhinhos, cabelo pra fazer o outro. Então, agora eu vou recortar todas as partes de dentro, tá? Aqui eu já recortei o olhinho que é do pretinho, do Enderman. Aqui tem os olhinhos... Ops, derrubei lá. Do porco e essa parte aqui que é do TNT, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês. Eu só vou recortar tudo primeiro aqui. Pra daí eu passar pro EVA, pra eu mostrar pra vocês eu montando. Então, é sempre assim que eu faço. Tiro o primeiro molde na TV. Aí, recorto. Olha, agora eu fiz todos os quadrados, como vocês podem ver. E agora eu vou fazer a parte do roxinho deles, tá? Então, eu vou recortar todas as partes do roxinho que eu tirei o molde na televisão aquela hora. Gente, eu espero que não esteja muito bagunçado esse vídeo, tá? Como eu mostrei pra vocês, eu vou montar... São vários personagens do Minecraft, tá? Mas eu vou montar só um aqui junto com vocês. Os outros eu vou deixar tudo recortadinho. E na hora que eu for montar, eu mostro pra vocês mais ou menos como é que eu vou montar. Então, a parte do olhinho do Creeper, ele é preto. Eu tô aqui com o EVA preto. Eu recortei aquele molde lá que eu mostrei pra vocês. E eu vou riscar, então, com o lápis ali no EVA preto e vou recortar. Bom, gente, eu acabei de terminar de recortar ali as coisinhas do EVA preto. Eu ainda não colei, tá? Mas eu já montei aqui pra vocês verem como é que vai ficar. Ó. Deixa eu pôr mais pra cá. Você centraliza e cola. E eu vou usar aquela colinha Tec Bond, tá? Essa colinha aqui, ó, que eu vou usar. Tec Bond com alta viscosidade, tá? E é só passar a cola e colar, gente. Não tem segredo nenhum. Olha, gente. Gente, o outro do TRT com o quadrado do mesmo molde. Aí, eu fiz o moldezinho na televisão lá também, ó, das letrinhas. Daí, recortei aqui no EVA. E olha. Ficou assim. Gente, eu vim mostrar pra vocês agora o Steve, né? Que é o outro personagem do Minecraft. Eu ainda não colei, então tá tudo ainda solto. Mas pra fazer também, que eu não mostrei pra vocês, o Enderman. Aqui, a única coisa que eu vou trocar é porque eu fiz o olhinho dele. E essa parte roxa mais escura eu não tinha. Eu pintei com canetinha pra ver como ficava. Só que como vocês podem ver aqui, qualquer coisinha que você encosta, ele mancha. Então, eu vou comprar um tom de EVA roxo mais escuro pra eu colar esse quadradinho por cima aqui, tá? Porque, então, o Enderman é bem facinho de fazer. Ele é só um quadrado preto e o olho roxo. Só que tem esses dois tons, então. É um lilás e um roxo escuro. Então, é aqui que eu vou colar, tá? Porque eu pintei. E agora, terminei mais um bonequinho. Ó, mesma coisa do que aquele outro que vocês viram. Só que esse daqui é o Herobrine. E ele não tem... E o olho dele é inteirinho branco. Mas é as mesmas cores que vai no outro. E o último, o porquinho. Que vai aqui preto e branco. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Se vocês gostaram, cliquem no gostei. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal. Compartilhe o vídeo. Aperta o sininho pra vocês ficarem por dentro de todos os outros vídeos que estão por vir. Pra vocês ficarem por dentro de todos os novos vídeos que eu estou postando. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um super beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.